Olá amigo ligado na WebTV Mojiplay, agora vamos para uma entrevista e que eu tinha uma certa ansiedade em fazer. Você que acompanha o nosso trabalho aqui nas diferentes plataformas, acompanhou com a gente também as notícias sobre o estado de saúde de um parlamentar, de um vereador guassuano. Trata-se do Luciano Firmino Vieira, vereador pelo Partido Liberal e que venceu a Covid, como nós mostramos aqui com as imagens saindo. Mas antes de vencer a Covid, esse vereador, ele acabou passando por momentos muito difíceis. Foi internado, depois transferido para a UTI, chegou a ser entubado. E quando eu encontrei com ele há alguns dias, eu já ia solicitar essa entrevista, mas foi por acaso. Mas hoje foi possível estar ao lado de Luciano da Saúde. Luciano, eu até coloquei na notícia de quando você se recuperou, que era saúde no nome e agora no estado clínico. Obrigado por atender a WebTV Mojiplay e que satisfação em ver você assim, de pé, recuperado e com saúde. Olá Gil, eu que agradeço pela oportunidade. Realmente foram dias difíceis, mas graças à misericórdia de Deus nós sobrevivemos. Luciano, conta pra gente, quando foi que você sentiu os primeiros sintomas da doença e logo que você sentiu, você imaginou que poderia ser a Covid? Eu não imaginava por quê. Lógico, a gente corre um risco porque a gente também está na linha de frente, mas nesses últimos meses, participando do Secretaria da Saúde, na organização ali do hospital de campanha, também fazendo toda a parte de execução na cidade, com aquelas ações que já fizemos na frente do PPA, São Francisco, sabendo dos riscos, mas tomando todos os cuidados. Agora, quando veio os primeiros sintomas, que foi a tosse, uma tosse seca e no final da tarde você tinha um calafrio, você botava o termômetro e não dava febre, algo meio estranho. Aí eu fiz dois testes e deu negativo, então não deve ser. Porém, começou a aumentar essa tosse, principalmente no cair no começo da noite, no cair da tarde e nas madrugadas uma tosse. Foi aonde, no Tabajara Ramos, passei pelo protonista e falei, vamos fazer uma radiografia. E na radiografia ele percebeu uma mancha nos pulmões, né? E aí ele falou, olha, então nós fizemos agora de um exame mais aprimorado, que é uma tomografia, para realmente a gente, a princípio, num pré-diagnóstico, estou achando que é Covid. Então, ficou aquela incerteza, dois exames negativos, porém a radiografia com uma mancha, vamos tirar a dúvida. Então, foi isso, nós fomos encaminhados para fazer a tomografia. Sim, então, foram dois exames, que exames foram esses que você fez e que deram negativo? É, o de sangue, né? E aquele IgM lá, né? Sim. Só que esses exames, esse precisa ser um pouco mais preciso. Então, como a gente não sabia a data da contaminação, né? Então, deu um falso positivo, que eles costumam dizer. Já depois, quando eu fiz o outro exame, aquele do cotonete, aquilo lá depois confirmou realmente que eu estava positivado, né? Agora, Luciano, qual foi a sensação, quando veio a confirmação, sim, você está com Covid, qual que é a sensação que bate ali na pessoa? Não, realmente a gente sabe desse inimigo invisível e das consequências que são. Porém, você acredita que, no máximo, vai acontecer chegar uma internação a ponto de você ter um tratamento com medicamento, talvez você não teria na sua casa, mas não a ponto de acontecer tudo o que aconteceu comigo. Porque a maioria fica em isolamento domiciliar. Sim, 14 dias acompanhando, né? Assim como outros colegas vereadores seus. Sim, é. Tínhamos ali 5, 6 casos, se eu não me engano, algum com febre, com tosse, tomando medicamento em casa. Eu também achava, se caso eu pegasse, no máximo seria isso. Mas ele age de diversas formas nas pessoas. Depende muito da parte de imunidade, de organismo e tal. Então, não é verdade achar que é só pessoas que têm comorbidade, pessoas de idade, você... Esses dias mesmo eu vi um PM, acho que de Hortolândia, 37 anos. A gente sabe da atividade física que faz no PM, tudo jovem, 37 anos. Pegou Covid e morreu. Então, não é uma doença das pessoas idosas, não. Tivemos o apresentador do Sport TV, 45 anos. Sim, Rodrigo... Rodrigues. Rodrigues, infelizmente também, você viu, deu uma trombose, né? Veio. E aí, quando eu faço a tomografia, percebo que já o Covid tinha tomado. Aquela mancha que apareceu no raio-x, já era na casa de 20% a 25% dos meus pulmões. Então, eu precisava realmente de uma internação para combater. Aí, entramos, entraram com toda aquela carga de medicamento, cloroquina, astromicina. Porém, em cinco dias, foi muito rápido. Em cinco dias, o Covid tomou de 20% a 25%, a 70% dos meus pulmões. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí, a equipe médica, ela entendeu que seria necessário sedar, entrar com uma intubação, para que pudesse, realmente, ter uma forma mais eficaz dos medicamentos, né? Por quanto tempo você ficou sedado? Oito dias. Oito dias? É, o total foi 21 dias internado, mas intubação foi oito dias. Eu me lembro que quando a gente começou, quando a sua família divulgou a informação de que você estava internado, depois intubado, e a gente colocou essa informação aqui nas nossas plataformas, muita gente dizia, porque a gente tem que colocar a notícia como ela é. A gente colocava lá, suspeito. Era aquele problema que você colocou, né? Que os primeiros exames eram negativos, os sintomas eram, mas a confirmação só veio depois, já com a evolução da doença. É, a hora que faz aquele exame, o sâmbio, que eles falam que é do cotonete, né, do céu da boca, aí sim, demorou três dias, mais ou menos, ou quatro dias, mas você já está isolado, já está no quarto, já, lá ele separa por alas, né, o caso suspeito e caso positivo, a hora que chega a confirmação, eu sou transferido para o leito realmente positivo. Aí, a sua família começou uma campanha pelas redes sociais, usando as suas redes sociais, né, pedindo oração, etc e tal, e a gente divulgou aqui. A gente viu que o engajamento foi muito grande. Depois desses oito dias que você acordou, qual foi a sensação? Peraí, o que aconteceu? É, esses oito dias, você, as pessoas perguntam como é que fica, você não lembra de nada esses oito dias, como se você estivesse dormindo. É, nem sonhasse sonhando, você não lembra de nada. Apagado. 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 E a hora que você... Você ficou sabendo que ia ser entubado? É, eles me chamam no... porque é assim que acontece, né, os quartos são transformados em UTI, né, então quando você vai, você não vai para UTI, a UTI vem até você. Então, quando transforma o quarto em UTI, quando chegou esses cinco dias... A pessoa vai perceber, se não falar, você vai saber. Ainda mais você que trabalha na área, né? Eu já estava, já, mas não ao princípio de entubar. Aí chegou a equipe médica, explicou certinho, mas a gente, sendo a área da saúde, fala, poxa vida, se o único meio nesse momento é entubar, vamos entubar. Lógico que, depois que passa tudo isso, você fala, meu Deus do céu. Mas, vamos voltar um pouquinho, Luciano. Quando falaram, Luciano, vai ter que entubar. O que veio na sua mente? Não, nesse primeiro momento, até pelo respeito que temos profissionais, sabendo quem são, confesso que eu não fiquei preocupado. Pela confiança neles. Mas, a hora que passou tudo isso, parece que a ficha minha caiu, a hora que eu saí, quando fui entubado. Fala, poxa vida, né? Eu poderia ter tido uma parada, eu poderia ter ficado com sequela, eu poderia não ter voltado mais. Então, naqueles dois minutinhos ali, de dar a decisão para o médico, confesso que eu não percebi as consequências que poderia ser. Havia uma confiança muito grande. Você falou em dar a decisão, o que é dar a decisão? Falar, não, tudo bem? Quando o médico chega, você está ali no leite, você está ali já com os equipamentos e tudo. 70% do pulmão comprometido. É, não dá para você falar, poxa, eu vou ir para casa, eu vou pensar, eu vou me dar um tempo. Era um pouquinho. Era muito rápido, né? Em cinco dias, de 20% para 70%. Então, não dava tempo para esperar. No entanto, que os médicos, mesmo que falaram com a minha família, não foi nem eu que comuniquei, né? Entendeu? Mas havia uma confiança que daria certo. Depois que passa a turma, você fala, e você, o que eu tenho feito hoje, né? Eu tenho entrado nas redes sociais, eu tenho entrado nas conversas com a minha esposa, que meio que encabeçou isso com as demais pessoas que ligavam para a gente, mandavam mensagem, e começo a construir uma história de oito dias que eu não tenho. Esses oito dias, eu não tenho essa história. As preocupações, tal, todo dia, tarde, a equipe médica ligava para ela para dar um feedback e tudo. Foi uma situação que chegou a ser grave, mas, em alguns momentos, ficava instável, né? Mas, graças a Deus, que esses oito dias, ele foi fundamental para que a gente estivesse aqui hoje, podendo falar um pouco sobre essa questão do coronavírus, que é muito sério. Oito dias depois, aí você falou que você está se atualizando, vendo o que aconteceu nesses oito dias, oito dias que você esteve fora, fora, totalmente ausente, apagado. E, diante dessa nova história que você está construindo, qual que é a sensação que fica? E você já falou sobre sequelas. Você ficou com alguma sequela? Não, não fiquei. Nenhuma sequela? Ainda estou um pouco, eu digo que estou 90%, você está um pouco cansado ainda. Coisas que você fazia e não te davam um cansaço tão rápido, hoje sim, hoje você, algumas, seu, seu, é, andar muito, todo dia eu fui para lá e para cá, tal, algo que você fazia normal, você percebe que os horas da tarde você está um pouco mais cansado e a sua voz também vai ficando um pouco mais rouca. Mas isso é questão do tratamento, que a gente está sendo acompanhado por parte de fisioterapia, por parte... É por causa do tubo, né? Isso, é. O tubo também, ele acabou... Ele atinge ali as pregas vocais. Isso. Mas, assim, dentro do que puder acontecer, graças a Deus, a gente está quase 100% aí. Agora, quando a gente volta, né, é como se você nasceu de novo. Literalmente, hoje eu tenho duas datas de aniversário, né? Então, eu nasci de novo e eu devo muito isso aos profissionais e às pessoas que oraram, que rezaram por mim. Porque eu estava oito dias entubado. Eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer entubado? Não podia fazer nada. Então, é assim, eu vi a mão de Deus, porque realmente não foi por mim. Foi pelas pessoas, essa corrente que se formou. E eu sou grato, eu quero agradecer. Eu sou evangélico. As pessoas da igreja evangélica fizeram corrente. Eu tenho amigos ligados à igreja católica, pares que fizeram uma corrente de oração, colocaram nos grupos de oração. Então, tomou uma proporção. Isso não só em Mojiguassu, em outras cidades, no Brasil. Nós tivemos outras pessoas queridas também em Brasília, torcendo e orando pela gente. Então, isso me trouxe passado tudo isso, né? Não que eu queria passar por isso, ninguém quer passar por uma situação dessa. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz pela comoção das pessoas. E as pessoas, nessas horas, elas se desprendem de opção política, né? De partidarismo e tal. E sabem que tem alguém lá que poderia ser ela também. E se comove e participa muito. Então, eu sou muito grato às pessoas que, nesse momento que eu tive muita dificuldade, me ajudaram muito em oração. Vida segue daqui pra frente? Você já voltou a atuar? Está trabalhando? Eu volto dia 3, agora a sessão retorna dia 3. Volto também na saúde, trabalhar na saúde dia 3 de agosto também, que domingo agora terminou o meu afastamento. Então, eu volto dia 3. E vamos dar sequência, né? Vamos trabalhar ainda mais. Eu sempre costumo dizer que na vida política não há nada mais gratificante de você poder ajudar as pessoas. Eu queria que você terminasse com uma mensagem, se for possível. Pra dois públicos. Pra um público que está morrendo de medo da Covid-19. Eu queria que você trouxesse uma mensagem. E pra um público que não tem medo e que, às vezes, até não toma os devidos cuidados. Câmera sua. É realmente, como eu falei no início, o Covid é um inimigo invisível. Você não sabe onde ele está. Então, pessoas que passaram por isso, eu que passei por isso, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado porque ele não está de brincadeira. É muito rápido a sua ação. Você pode, de repente, não sentir nada sem assintomático. Aí você pode ter algumas complicações. E isso levar você a uma internação, a ser entubado. Ou até mesmo vir a óbito. Então, não dá pra brincar isso. A questão do distanciamento, a questão da máscara, do álcool gel. Isso é muito importante. É o que está dando certo. Aqueles que podem, nós sabemos que nem todos podem. Mas aqueles que podem, precisam ficar em casa. Pra que, realmente, o mais rápido possível, a gente está aí na questão das vacinas que estão chegando. E o mais rápido possível, a gente possa realmente ter uma vacina que vai nos dar tranquilidade pra poder voltar à vida normal. Mas a gente, realmente, esse Covid, ele mudou a história. E aqueles que não acreditam, é só ver os números. Então, se você não acredita, tome os cuidados, pelo menos, por aqueles que acreditam e possam pagar um preço. Talvez você não venha a ter nenhuma dificuldade, internação, nada disso. Mas, de repente, você pode transmitir isso pra outras pessoas. E pode ser seu pai, sua mãe, pode ser um ente querido, um amigo, ou até mesmo alguém desconhecido. Você pode transmitir isso. E você, é muito triste você saber que, realmente, você foi ali aquele agente que provocou essa transmissão pra outra pessoa. Então, mesmo que você não acredite, faça por amor às pessoas todos esses cuidados que a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem orientado. Obrigado pela entrevista. Agradeço. Gente, a segunda vez que eu te encontro, após a sua recuperação, eu me lembro que na primeira vez eu disse, que bom, que felicidade poder te rever, te ver dessa forma. E hoje, mais uma vez, que bom ver que você já está recuperado, trabalhando, retomando a sua vida e podendo servir de exemplo pras pessoas, por ter enfrentado um desafio tão grande aí na sua saúde. Obrigado. Eu agradeço, Gil, a todos do Mogi Play. Pra mim, sempre um prazer estar muito grande aqui. E tomem cuidado. Álcool gel, máscara. E, se possível, fiquem em casa. Um grande abraço a todos. Conversamos com o vereador Luciano da Saúde, ele que foi vítima da Covid, mas se recuperou. Mogi Play, a qualquer momento, voltamos com mais informações em todas as nossas plataformas. Mogi Play, a qualquer momento.